Eu quero quebrar o CD, tá? Olha o Molotov. Ah, eu meto o meio. Ué? É? É? Correu! Tá caro a Molotov, velho. Que bicho cagou que a Molotov foi do lado da minha, não tinha pra onde eu ir. De um lado era a minha e do outro era a dele, velho. Ah, o Fuja mandou 5 reais. Não fuja, Michel! Sempre que eu faço essa pergunta, a VC foge. Dessa vez não vai escapar. Michel, se VC fosse uma bicicleta, qual seria o tamanho do aro da sua roda? Não corra! Eu não sei. Eu não sei, irmão. Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Carrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias, e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players, ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar a nossa força aí, pra Skin Club continuar aí apoiando o canal, e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então, fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Ô Flavinho, como que o cara do time já passou, o cara vai limpar tanto lugar no bomb, pros caras limpar. Pensa, se fosse nossa situação, pra quê? De costas, ele abre de costas pra tudo e limpa você, Flavinho, ali. Sério mesmo, vai criar vergonha na cara. Cara, o Flavinho ainda que é limitado, nem tá acostumado com isso. Eu, tudo bem, eu tô fazendo live. Flavinho quer o quê? Se quiser me telar, tela. Eu fico queia da vida quando tela tipo o Flavinho, que não tem nada a ver com isso. Tô meio de morador, né? Eu? Eu tô aqui. Tô pra jogo. Tô aqui. Não dá pra tomar paulada, né? Eu tô pra tomar paulada. Pô, vai criar vergonha na cara, pô. Parece que aquele cara era o Zigueira. Faltou xingar a mãe, mano. Ah, era o Zigueira? É. Vixe, agora retira tudo que você disse. Diz o que eu disse, cara. Tamo junto, viu, Zigueira? Um abraço aí. Se quiser. Chorinha, lagriminha. Vamos jogar uma R6, né? Vamos jogar uma R6 aí, qualquer dia. Adulto, falso mesmo. Vou pegar uma arma. Pega aí, não guardar. Pega aí, não guardar. Pega aí, não guardar. Pega aí, mano. Pega aí, mano. Pega aí, mano. Nossa. Morreu, morreu. Muito legal, velho. Morreu, morreu todo mundo. Morreu todo mundo por causa disso. Muito legal esse conteúdo, cara. A dica do síndico não é a minha, tá? O único remédio que existe nessa vida é tomar sol, café da manhã virado pra parede, sai nossa em aramaico, tá? E oito de água. De resto, eu não sei, mano. E banho gelado. Pô, tem o lance aí do sol nos testículos, né? Que isso, cara? Sete horas da noite. Tem isso, tem isso. Eu já ouvi dizer dessa aí também. Olha o que o Rames fez. Aí você vai me falar. Ah, o Brasil não tem geração. O Brasil não tem técnico, não sabe convocar. Eu prefiro convocar gente do Gerona, gente que eu nunca ouvi na vida, gente do West, com todo respeito. Quem que é o West Ham? No West Ham, se pegar o ABC, o West Ham. Traz o West Ham pra jogar a Série B. Um de terço no Operário. O West Ham viaja de carro na Inglaterra. Inglaterra é do tamanho do Paraná. É menor que o Paraná. Você vai jogar o Premier League, você pega um carro e vai, pô. Eu quero mesmo jogar a Série B. Jogar em Manaus contra o Amazonas. No Sul tá alagado. O Sul tá alagado e tá continuando. E continua. E a vida continua. Esses caras saem do Brasil com oito anos, tá ligado? E volta pra cá com sobrenome europeu e nome composto, velho. Você nem sabe quem é, o cara perde um pênalti. É isso. Eles já saem daqui assim. Mas assim, o cara sai... O cara não. A criança sai e o apelido dele é tipo Tiquinho. Ele volta com nome e sobrenome e meio campo em inglês. E perde todos os pênaltis, todas as oportunidades e joga sem raça nenhuma. Tá ligado? Não, é assim. É exatamente assim. Esses caras já estão assim desde os 12 anos na base de cada time. Eu acho que esse cara vai com 11 anos. O menino tem oito anos e o apelido dele é Juninho. Passa 10 anos, ele é meio campo do West Ham e ele se chama Douglas Vinicius Jr. Rodrigo Alberto Leandro Alessandro Freitas. E ele não joga porra nenhuma. Agora o Matex não conhece o mapa também. Ué! Eu não conheço. Eu não conheço o mapa. Eu não conheço. Vou me jogar muito, Matex, porra. Não precisa conhecer com uma mira dessa, Matex. Exato, Matex. Tem muita mira dessa. Cagou tudo, pô. Cagou tudo. Ai, minha aliança. Salve Solvador Dali, Dolly de Limão e Febre Amarela. Cara, como é que você usa a internet com esse nick, tá ligado? Seu nick é Febre Amarela, cara. Posso te chamar de febre? Só febre? Vamos me aliviar aqui, galera. O pessoal tá um cagão com município. Ué! Não é isso, cara. Sai, cara. Sai, cara. Foi mal, 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 mal. Eu não mereci essa parada aqui, rapaziadas. Era mesmo. Eu não mereci isso aqui. Eu só queria jogar, velho. Pô, eu já tentei jogar. GTA San Andreas em stream. Travava tudo de todo jeito. Eu consegui chegar até Las Vegas. Eu consegui passar pelo avião. Cheguei, velho. E aí, começou a bugação. Não tinha volta. Aí, os caras falaram. Relaxa, Michel. O Keanu Reeves falou que o Cyberpunk é GTA do futuro. Aí, eu baixei o jogo. Fiquei 30 minutos editando a minha rola, literalmente. E aí, entrei no jogo e ele travou tudo. Aí, passa mais anos. Michel, joga GTA de faroeste. É isso aqui. Mano, o que que eu vou fazer, velho? Sério, velho. O que que eu vou fazer, cara? Eita, porra. Agora tem que matar os bichos. Toma! Toma! Caralho! Que isso, porra! Daniel! Que isso? Loucura, loucura. 164! Eu nunca tinha visto. Caralho! Você deu três vezes o do BT, mano. Foi mesmo? Caraca! Exatamente! Ué, que foto é essa, Stilega? Goddem, é? Eu peguei a foto da criancinha do chamado. Não, Liminha, não? Não, pô. É a criancinha do chamado. Ué, não sei. Aparece ali, mas... Já agradeceram a papai do céu? Vocês tem que agradecer, galera. Pelo que vocês têm aí, ó. Vocês estão hoje na casinha de vocês. Ou no frio, no aconchego. Entendeu? Eu agradeço. Seja grato. Subiu, Zega. Tu tem hemorroida? Porra, eu tô fazendo o pensamento do dia pro chat aqui. Tu fala hemorroida, velho. Não, é o... Na moral, Paulinho. Bicho quebra o clima, tá ligado? Bicho não dá uma gold. Desculpa aí. Fala, pessoal. Passando rapidão pra falar que nesse vídeo aqui, tá rolando um sorteio de 50 reais pra você gastar na Skin Club. Então entra lá, comenta o número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta pra mim te achar, caso você ganhe. E eu vou te mandar direto na Skin Club lá. 50 quanto pra você brincar, tirar um Skin lá se você ganhar. E é isso. Corre lá, hein?